Olá, muito boa tarde! Você vai ver a seguir no TV Esportes deste sábado. A gente recebe dois atletas já garantidos em Paris 2024, o esgremista Guilherme Toldo nas Olimpíadas e o arqueiro Reinaldo Charão nos Jogos Paralímpicos. Eu sou o Marco Aurélio Costa e o TV Esportes já está começando! Vamos abrir o programa hoje aqui no estúdio recebendo Reinaldo Charão e a sua esposa e participante crucial da equipe, Estela Ferreira. Boa tarde aos dois, muito obrigado por estarem aqui no TV Esportes. Boa tarde, Marco. Boa tarde, quem nos assiste. É um prazer retornar a essa casa aqui. Charão é um atleta de tiro com arco, que vai representar o Brasil nas Paralimpíadas de Paris 2024. Seja muito bem-vindo! Karim Bastes, o passaporte para a França em julho do ano passado, ao lado da também multicampeã Jane Carla. Como é essa emoção de estar garantido na competição mais importante do teu esporte? Primeiro dizer que é uma emoção muito grande ter conquistado essa vaga para o Brasil, então a gente acredita que enquanto equipe a gente está muito preparado e a gente vai seguir todo um cronograma de preparação para as Paralimpíadas e estamos ansiosos pela convocação, que é só o que falta realmente para chancelar essa saída para Paris. Tu chegaste há poucos dias do Rio de Janeiro, uma competição em Maricá, terminando em 15º lugares, onde tinham 30 atletas, é isso? Como é que foi? Sim, no qualificatório a gente conseguiu a posição em 15º, estreando o arco novo, então essa competição para mim foi um desafio, porque ela é uma competição olímpica, ela não é paralímpica, mas como ela era aberta, eu me inscrevi nela, fui com os próprios recursos para essa competição, então eu estreei o arco lá, consegui ficar em 15º no qualificatório, mas terminei o campeonato em nono, ou seja, terminei em uma posição muito boa. Excelente, agora é uma curiosidade minha, depois a gente vai continuar, né, cara? Furioso, conta a história do Furioso, sei que tem o Cepé, tem o Tiara Ju, e agora chegamos no Furioso, conta para nós. É, cada arco que eu tenho, eu acabo colocando o nome deles, meu primeiro arco em 2019 foi o Cepé, que era um arco vermelho, em 2021 eu consegui adquirir um pouquinho, um arco um pouquinho melhor, porque a gente, nesse tipo de esporte, o alto rendimento principalmente, os equipamentos são muito caros e a gente acaba comprando sempre de segunda, terceira, quarta mão, né, então, depois vem o amarelo, que é o meu arco hoje que eu tenho, que é o Tiara Ju, então foi o Tiara Ju. E esse aqui é o Furioso porque ele é um arco cedido pela Confederação Brasileira de Tiro com Arco, é um arco top hoje em dia, né, então é um arco de última linha, de última produção, e eles entregaram para mim no final de dezembro, então eu estou treinando com ele desde janeiro, né, e como eu digo, eu estou domando o arco, mas acho que ele também está me domando, né, então por isso que eu levei ele para o Sul Brasileiro e agora eu quero levar ele para o Parapanamericano, além das próximas duas provas que a gente tem aqui no Campeonato Gaúcho, né, quero utilizar ele para ficar com ele tinindo aí para Paris. Agora me conta o que tem esse arco que tornou ele, mereceu ser batizado de Furioso. É um arco composto, tá, ele é um arco um pouquinho diferente dos outros arcos que a gente está acostumado a ver, ele tem na frente dele aqui um scope, tem uma lente, né, uma lente de precisão, né, uma lente que aproxima o alvo, aqui atrás dele aqui a gente tem o que a gente chama de pipe, né, ele tem uma abertura também, a gente olha pelo pipe com o scope, faz o eclipse, e com isso tenta deixar o braço o mais firme possível no centro do alvo para tirar a flecha no centro do alvo, né. Eu fiquei curioso, o que é isto aqui? Essas são os estabilizadores que tem pesos na ponta, né, então tem o estabilizador frontal, estabilizador lateral, é o estabilizador que a gente usa para poder fazer, deixa eu trocar a mão aqui, pegar a mão do arco mesmo. Quer segurar para ti o microfone? Ó, então a gente pega ele assim, né, eu vou passar por cima de ti aqui, para mostrar como é que é a posição de tiro, que é essa aqui, ó, então eu tenho que firmar ele aqui, a posição é sempre lateral, exatamente assim, então puxo ele com gatilho, esse aqui a gente não puxa com os dedos, como arco recurvo, que a gente puxa diretamente com o dedo na corda, então a gente tem aqui um acessório na corda, que a gente chama de delupe, que a gente puxa com aquele gatilho ali que eu deixei em cima da mesa, então a gente puxa ele e aí firma o braço mais, deixa o mais estável possível, a gente tem inclusive uma bolha dentro do escopo ali, que ela tem que estar centralizada, e quando tiver tudo centralizado faz o disparo daí. E qual é a diferença justamente disso, do arco composto por recurvo, é só isso? O arco, além de todos os acessórios que tem no arco composto, ele é um arco de maior precisão, então os alvos dele são menores, né, então enquanto que o arco recurvo atira, numa distância um pouco maior, né, 70 metros, mas o alvo é maior, né, esse aqui a 50 metros, o alvo ele tem praticamente um terço do alvo do recurvo, né, e a zona onde a gente tem que acertar a mesma flecha, que é a zona amarela, que é onde ficam o 9 e o 10, ela é bem menor também, né, então ele é um arco mais preciso, e ele é o único arco hoje aceito dentro das Paralimpíadas, né, ou seja, ele não entra no circo olímpico, somente no circo paralímpico. Interessante. Agora uma pergunta para a Estela, Estela, você que tu és esposa do Charão, e também é a da equipe, como é que funciona essa dinâmica? Eu sou a staff, e staff seria um ajudante, né, ali na linha de tiro, eu vou até o anteparo, pego a flecha, pego as flechas, marco os pontos, é um ajudante seria para... Vocês tiveram há pouco tempo na República Tcheca, né, conseguiram fazer turismo, já que é um casal, conseguiram fazer turismo? Não, não, na República Tcheca foi convocação, né, e aí os staffs são selecionados pela própria seleção brasileira, né, no caso, a Estela, minha esposa, ela me ajuda aqui no Campeonato Gaúcho, né, como a gente não tem campos com acessibilidade, né, eu hoje treino em Canoas, meu campo tem acessibilidade, por exemplo, meu treino eu consigo fazer sozinho, porque eu consigo buscar minhas flechas e retornar tudo pela calçada, né. A Estela, ela ajuda bastante quando a gente tem o Campeonato Oficial aqui no Rio Grande do Sul, né, porque ela faz essa função justamente, como ela disse, né, de buscar as flechas, ver a pontuação, tudo, né, e ajuda atrás da linha de tiro também a visualizar, né, quando a pontuação está ok, ou quando está um pouco fora do lugar, né. Ah, não te acompanha em todas as viagens? Não, não tem como, porque por convocação só vai os staffs que são selecionados pela seleção brasileira, né, então existe a oportunidade hoje é dada para quem já trabalha com algum atleta paralímpico, outros estados, né, outros treinadores, né, outras pessoas que trabalham com, que já tem já mais tempo de vivência, né, então eles vão fazer no rodízio, né. Quem sabe um dia ela também possa ser convocada para ir com a seleção também, né, mas por enquanto ainda não foi, né. Agora, uma coisa importantíssima, que aqui no Brasil, infelizmente, não funciona tão bem como funciona em outros países como os Estados Unidos, como é que está o teu patrocínio, Charão? Hoje eu tenho, né, desde setembro do ano passado, consegui apoio aí, né, um patrocínio oficial das loterias caixas, né, então ajuda bastante, né, e desde 2021, conforme os resultados, né, quando eu fui campeão brasileiro em 2021, pela primeira vez, eu tenho o apoio aí do Bolsa Atleta, né, então são os dois apoios oficiais que eu tenho, né. E por fora a gente, né, vai, como diz o Gaúcho aqui, a gente vai chulhando alguma coisa aí de apoio para poder, né, seguir nas competições, né. Agora mesmo a gente viu, vai ver aí a entrevista do Guilherme Todo, né, em que ele vai falar da importância que tem de estar na Europa, né, infelizmente a gente está longe da Europa, e o grande circuito no tiro com arco também é lá. Então, uma das coisas que eu quero para esse ano, antes de ir para a Paralimpíada, a ideia é poder fazer uma prova no circuito europeu, que vai ser uma prova na República Tcheca, em Novo Mesto, para essa prova não tem convocação, né, porque a convocação, os recursos já foram já praticamente usados no último qualificatório para o país, que foi agora em Dubai, e a gente teve a oportunidade de ir junto com a seleção brasileira. Então, para essa prova na República Tcheca, foi liberado os atletas, né, que são da seleção, para ir com seus próprios recursos, né. Então, a gente vai tentar fazer, já está com o projetinho pronto, vamos tentar conseguir um apoio, se não conseguir alguma coisa até o final do mês, a gente vai lançar aí uma campanha, para poder estar presente lá, de novo, na República Tcheca, dessa vez em Novo Mesto, para tentar fazer uma boa prova e ter a oportunidade de atirar com a Jane Carla, né, porque como ela mora em Portugal, então, para ela é mais fácil ir a ter esse tipo de competição, e ela vai ir, então eu quero estar junto também, para a gente fazer mais um, digamos, um outro grande treino de luxo, né, quem sabe até trazer outra medalha também. Mas para chegar aí, vai ter que botar a mão no bolso e fazer a famosa vaquinha. Temos que fazer alguma coisa nesse sentido, né, então, já mais ou menos, coloquei os custos entre 12 e 15 mil reais, né, então, é um custo bastante alto, né, mas eu acho que é um investimento aí, para quem for apoiar, é um investimento muito bom, porque agora mesmo em Dubai, por um ponto, a gente não foi para a semifinal, ou seja, a gente está muito alinhado, e a Confederação Brasileira de Tiro com Arco quer trazer ela agora, em maio, a gente vai fazer um treino em Maricá, né, então, uma preparação a mais, então, a gente pode chegar para essa prova lá na República Tcheca muito bem, né, e já tendo uma baita preparação aí para as Paralimpíadas, né, que é o objetivo é esse, né, o sonho é esse, né. Maricá foi de onde chegaste agora no final de semana, não foi? E retornas? Isso, Maricá é onde fica a sede da Confederação Brasileira de Tiro com Arco, né, então, é lá que a gente vai fazer os treinos em camp, né, então, eles estão programando fazer um treino em camp agora, em seguida, do Parapan-Americano, que vai ter no final de abril, em São Paulo, e em maio a gente vai ter esse, creio que em maio a gente vai ter esse treinamento em campo, uns 10 dias lá, 15 dias lá, né, que vai ser muito importante para a preparação da seleção brasileira. Ficar assim, 15º, aí ficou-se para 9º, no geral, né? No geral, terminei 9º ali. 30º, não é pouca coisa isso. Não, não é, e é Olímpico, né, não é Paralímpico, né, então... Foi um grande feito, parabéns. Foi sim, foi sim, foi muito bom, foi muito bom, e eu quero participar de mais competições assim, né, porque no Olímpico, né, onde tem o arco composto, ele não aceita nas Olimpíadas, mas ele faz parte do circuito mundial e a gente tem arqueiros muito bons no Brasil, né, mas eles estão ali naquele eixo ali, né, Rio-São Paulo, né, então, poder ir até lá, e poder atirar junto com eles, é muito bom, né. E no Sul Brasileiro foi melhor ainda porque nós tivemos arqueiros aí da América do Sul, da América Central, né, que são arqueiros muito bons e estão sempre ali entre os top 10 no mundo ali, então, tiveram presente, então, foi muito bom atirar ao lado desse pessoal, assim, né, a gente ganha um plus a mais, assim, né, de experiência, né. Como é esse suporte das instalações e a logística que a Confederação fornece para os seus atletas? É, e essa última gestão que está agora, né, vai encerrar o ciclo dela no final do ciclo Olímpico, ela está apoiando bastante no sentido de, né, agora conseguir esse material, como o arco, né, essas flechas aqui, Marco, ó, são flechas que custam em torno de 400 reais, né, uma flecha, né, uma flecha só, então, eu tenho todo o cuidado quando eu vou treinar com ela no meu campo lá, porque uma flecha perdida, que a gente não consegue achar, são 400 reais que fica lá, né, então, esse aí é um apoio também que a Confederação está dando para a gente, né, a LAS Inter jogou já um jogo com 12 flechas para a gente, então, isso é importante, né, porque são flechas de ponta, são flechas, né, que realmente os grandes arqueiros do mundo utilizam, né, e agora com o arco de ponta, ou seja, basta treinar, né, ter uma boa preparação, que eu acho que vai dar um bom caldo pela frente, né, eu preciso mencionar também que um apoio que eu tive esse ano foi de uma empresa da França, né, que produz o gatilho, que eu disparo o arco, então, o gatilho que eu estou utilizando hoje, eu comprei os dois primeiros que eu tenho, mas esse ano eu recebi o apoio dessa empresa, da Arco Sistema e da França, e me doaram o gatilho, né, mandaram o gatilho para mim, mais alguns acessórios também, para me apoiar nessa empreitada. Caramba, conquistaste o bicampeonato brasileiro em 2022, fala dos teus títulos e a tua trajetória nesse esporte. É, o arco, um arco composto mesmo, eu iniciei em 2019, né, então, foi um arco que eu fiquei muito bem à vontade com ele, e já consegui resultados no primeiro ano, né, fui campeão gaúcho indoor, né, e já consegui passar na primeira seletiva em 2019, fui convocado por uma competição que seria no México em 2020, infelizmente não fomos por conta da pandemia, né, então, depois retomamos em 2021, e, para minha surpresa, já consegui ser campeão brasileiro pela primeira vez, em 2021, em 2022, consegui repetir o feito, em 2023, eu tive um aprendizado muito grande, antes de ir para a República Tcheca, em abril, estava fazendo um ano agora, né, eu tive uma lesão muito forte no ombro, e o campeonato foi em maio, mesmo assim, eu consegui ir no campeonato, consegui o terceiro lugar, ainda consegui permanecer na seleção, porque era seletiva também, né, e consegui ir para esse Mundial na República Tcheca, consegui me recuperar até o final de julho, né, e tanto é que a gente conseguiu esse vice-campeonato mundial pela equipe, né, então, foi um grande aprendizado de que, às vezes, a gente não pode colocar carga demais no treino, né, então, é uma coisa que eu estava muito empolgado com essa convocação para o Mundial, botei uma carga muito grande, né, e quase fiquei fora do brasileiro por causa disso, né. Esse ano, a gente está preparado de novo, o brasileiro vai ser depois da Paralimpíada, em outubro, e esse ano vai ser um ano diferente, né, além de eu tentar buscar o tricampeonato, eu quero ver se consigo levar uma equipe gaúcha aqui, do nosso clube, né, da RS para desporto, lá para São Paulo, né, vai ser lá no CPB, levar uma equipe aí dos alunos que eu tenho hoje no tiro com arco paralímpico, né. Falamos com Estela, que é equipe, e esposa, e com o atleta do arco, tiro com arco, Charão. Charão, muitíssimo obrigado, Estela, Charão, muitíssimo obrigado pela entrevista, e muito boa sorte na Paralimpíada de França 2024. Medalhas? Desafio é grande, mas vamos lá, né, e como eu sempre digo, né, promessa, a gente tenta cumprir, né, vamos ver se depois das Paralimpíadas a gente consegue apresentar a medalha aqui na TVE aqui. Bom, muito obrigado. Vamos agora para um rápido intervalo, mas já voltamos com mais TVE Esportes. E estamos de volta com TVE Esportes. O assunto agora é esgrima. O Porto Alegreense Guilherme Todo garantiu agora, em março, uma vaga nos Jogos Olímpicos da França 2024. Será a quarta Olimpíada deste atleta do Grêmio Náutico União, que conversa agora com a gente. Boa tarde a todos, seja bem-vindo. Obrigado, boa tarde a todos os TVE Esportes, é um prazer estar participando dessa conversa aí do Esporte Olímpico. A classificação veio na Copa do Mundo de Florete, realizada na capital dos Estados Unidos. Foi a melhor colocação entre os atletas latino-americanos. Conta pra gente como foi. Então, foi uma competição bem estressante, até porque era a última prova de válida para a corrida olímpica. Então, eu estava bem preparado, eu estava bem focado no meu objetivo, que era jogar bem, que era fazer a minha esgrima, já que eu já tinha uma vantagem de pontos em cima dos meus adversários nessa corrida de classificação olímpicos. Então, eu estava muito concentrado para fazer a minha esgrima, tinha treinado bastante para aquele momento. E apesar de ter começado um pouco mal nas preliminares, na fase de grupos, não comecei tão relaxado, tão bem, tão concentrado. Durante a competição, eu comecei a evoluir, a me sentir adaptado à competição. E aquela tensão da competição começou a me dar um apoio positivo, justamente para alcançar o objetivo de classificação. E, infelizmente, eu consegui entrar no quadro principal e, como tu mencionaste, atingir o melhor resultado dentre os atletas americanos, do todo o continente americano, e confirmar a vaga ali para o Brasil, como representante da América, na florete masculino, estar ali presente na prova das Olimpíadas, representando o Brasil. Toudo, quais os próximos compromissos visando a preparação para as Olimpíadas? Bom, a minha preparação até o fim de julho vai ser bem corrida, tem um monte de competições dentro do calendário, tem um monte de compromissos e, dentro deles, tem as etapas do circuito mundial, que são as provas que definem o ranking e os cruzamentos da classificação olímpica. E também tem o campeonato italiano aqui, que eu vou ter a oportunidade de competir, o campeonato brasileiro, o campeonato americano. Então, são essas provas aí que vão anteceder a competição dos Jogos Olímpicos ali no final de julho. Então, eu tenho, de abril até junho, muitas competições aí a serem disputadas. Vai ser um calendário bastante corrido, bastante intenso, mas é dentro da... Mas está tudo dentro do programa, está tudo organizado. E eu estou preparado aí para essa reta final aí de participação aí do circuito olímpico. Então, estou bem motivado para poder chegar bem nessas últimas provas, conseguir umas pontuações que me levem numa situação de ranqueamento que possa ter um melhor quadro nos Jogos Olímpicos, uma vez que ainda tem essas competições ainda para acontecer e tem uns pontos para definir meus adversários ainda. Então, eu estou bem preparado. Como eu mencionei antes na minha preparação para a última prova de classificação em Washington, eu estou pensando em mim, estou pensando na minha esgrima, estou treinando bastante para poder me colocar numa situação onde eu possa render melhor e dar o melhor de mim. Então, eu estou pensando bem em mim nessa reta final aí, nessa próxima... nessa reta final aí de circuito olímpico. Então, estou entrando dentro dos padrões aqui do circuito, estou jogando bem, estou treinando bem, então estou me preparando da melhor forma aí. Guilherme, eu sei que tu és filho de professores de educação física, então tu tem contato com o esporte desde criança. E eu sei também que tu fazia, paralelamente com a esgrima, natação. O que te fez optar pela esgrima? Olha, quando eu fiz a decisão ali de fazer esgrima, eu era criança ainda, então eu acabei recebendo a influência dos meus pais, acabei recebendo a influência também das pessoas que estavam em volta de mim e foi uma escolha de... muito normal, assim, muito natural no sentido de... Na esgrima eu acabava tendo uma identificação maior ali dentro do esporte, tinha uma relação diferente ali com meus colegas de treinamento e o colégio naquela época começou a solicitar um pouco mais de mim, então eu acabei optando pela esgrima, que também ficava mais perto da minha casa, é mais fácil de eu chegar e economizar um pouco mais de tempo. Então, todos esses fatores aí que influenciam na vida aí de uma criança, então eu acabei optando dessa forma. Eu sei que tu vai para a tua quarta Olimpíada, né? Já estivestes em Londres 2012, Rio 2016 e Tóquio 2020. Ainda dá aquele friozinho na barriga? Pô, com certeza, com certeza. O friozinho na barriga, ela acontece sempre. Eu acho que no momento em que perder esse friozinho na barriga, esse nervosismo bom, né? Essa vontade de estar na pista, eu acho que se eu perdesse a sensação, eu estaria já não sentindo tanto prazer com o esporte. e, enfim, eu pratico esgrima desde que eu era criança, desde 2000, então eu ainda não perdi essa vontade de jogar esgrima, de estar na pista, de estar ali competindo. Então, apesar de serem o quarto Jogos Olímpicos, eu já estou há mais de 10 anos jogando no circuito mundial, cada competição é importante, cada competição tem seu significado especial, seu objetivo, então eu vou para esses Jogos Olímpicos, com certeza, com esse friozinho na barriga bom, né? Essa parte boa ali da competição, da competitividade, que eu gosto bastante. E como foi entrar para o hall da fama da Confederação Brasileira de Esgrima? Foi muito legal, foi muito legal, foi muito importante, né? Receber o reconhecimento, né? Dentro do ambiente da esgrima nacional, uma vez que foi uma vida que eu me dedico ao esporte, uma vida que eu me dedico a levar o Brasil sempre a alcançar resultados inéditos. dentro do Brasil, nacionalmente, dentro do continente americano e também dentro do circuito mundial, então em diversos níveis de competição eu consegui fazer boas prestações, consegui me preparar muito bem, e esse prêmio aí, ele chegou para realmente reconhecer todo esse meu esforço, e foi uma cerimônia muito bonita, que eu tive a oportunidade de agradecer a todas as pessoas que estiveram perto de mim, que me ajudaram, né? Desde que eu era pequeno, a gostar desse esporte, a me envolver com esse esporte e praticar com prazer. Então, eu acho que esses são os grandes segredos ali de transformar os campeões, que é justamente para dar um ambiente amigável e propício, né? Para o desenvolvimento ali da criança poder se desenvolver e crescer e maturar dentro de um esporte tão legal. Então, foi uma cerimônia que eu pude absorver todas as informações aí, e também foi um prazer compartilhar com todo mundo que estava presente. Bom, isso aí acaba sendo um tema um pouco mais de organização e administração da própria sala de esgrima do União, né? Que tem uma formação de seus treinadores mais específicos na arma do Florete, e isso acabou com que o Grêmio Náutico União viesse uma referência dentro do Florete, não só no Rio Grande do Sul, mas em todo o Brasil. Então, se pode dizer que a esgrima unionista é uma formadora de floretistas, sim, arma que a gente tem os melhores resultados, né? E que tem o melhor grupo dentro do Brasil ali para poder fazer esses treinamentos do Florete específico. Não que não haja as outras armas, mas que se dá uma atenção especial para o Florete. E, enfim, ficamos com esse bom reconhecimento aí de formador de floretistas, né? Para mim, que sou leigo neste assunto, qual é a diferença? Explica para mim a diferença entre espada, sabre e florete. Apesar de fazerem parte do mesmo esporte, né? O florete, espada e o sabre são modalidades diferentes dentro da esgrima, né? Que acabam variando conforme o tipo da arma que se usa, e dependendo da arma, a área válida também para o toque também acaba mudando. O que isso quer dizer? Que dentro da esgrima, dentro de cada modalidade, existe uma zona válida de toques, né? No próprio corpo, assim, do adversário, vamos dizer assim. Existem os alvos no Florete, o alvo é o peito, o braço, os ombros e as costas, e o toque pode ser executado somente de ponta, né? Lembrando que cada toque na região válida vale somente um ponto. Na espada, igualmente, o toque vale somente com a ponta da espada, né? E, mas, dessa vez, a zona válida é o corpo inteiro, então, desde as mãos, os braços, peito, costas, cabeça, e as pernas e o pé também. E, já no sabre, muda um pouquinho, porque, além do toque de ponta, é também validado o toque de corte, né? De lado e na região aí da cintura para cima. Então, aí, o peito, o braço, as costas, os ombros e a cabeça também. Então, essa acaba sendo a variação entre as modalidades, né? Lembrando que cada arma tem uma origem histórica diferente, né? Toda uma explicação diferente, já que a esgrima é um esporte que tem origem medieval, enfim, e tem toda uma história particular que justifica cada elemento de cada arma. Então, além de ter uma diferença, hoje em dia, na questão da modernidade do esporte, na forma como evoluiu o esporte, as origens, elas são bem antigas e bem especiais aí, que tornam o esporte bem especial. Sei que tu mora numa cidade linda, italiana, Frascate, que é próxima a Roma, e tu faz faculdade aí também. Conta para nós como é que é o teu dia a dia de treinamento e estudo. Bom, aqui em Frascate é onde eu estabeleci a base de treinamento na Europa, né? Já que as competições delas são majoritariamente no Namisfério Norte, né? No continente europeu, asiático, e também algumas provas acabam acontecendo na América do Norte. Enfim, então, estar aqui durante a temporada me ajuda a reduzir os tempos de viagem, os custos de deslocamento, né? E toda a logística que envolve a preparação do atleta. Então, aqui em Frascate eu consegui estabelecer uma base muito legal no Clube Frascate Esquerra, onde eu consigo ter o contato com outros atletas de alto nível, né? Do circuito mundial. Então, é um ambiente bem importante, né? Para se manter treinando em alto nível e me manter no alto rendimento. E isso me fez crescer bastante. Eu que já estou aqui desde 2012 fazendo esse intercâmbio. Então, foi muito bom para mim, para o meu crescimento como atleta, para a minha maturação, né? Para eu poder chegar em bons resultados no alto rendimento. Então, é um lugar que eu tenho muito carinho, né? E venho fazendo essa preparação aqui também para os Jogos de Paris também aqui. E toda essa relação aqui que eu tenho aqui com o clube, e todas as experiências que eu acumulo, eu acabo trazendo para o Brasil, trazendo para o Grêmio Náutico União. Toda vez que eu volto, entre, vamos dizer, as prestas do calendário, eu acabo voltando para o Brasil, fazendo minha preparação de base também no Grêmio Náutico União. Eu tento trazer esse meu conhecimento, essas minhas experiências aí para os colegas, e ajudar a desenvolver esgrima bem dentro do Grêmio Náutico União e também dentro do país. Falamos com o Guilherme Todo. Muitíssimo obrigado pela entrevista, Guilherme. E muito boa sorte em França, na França de 2024 Olimpíadas. Muito obrigado. Eu que agradeço. E o TV Esportes, hoje, vai ficando por aqui. A gente volta no próximo sábado, ao meio-dia. Um bom final de semana a todos e até lá! E o TV Esportes, hoje, vai ficando por aqui.